A Genial já está elevando o preço-alvo das ações da Taesa com Taê 11 e, ainda por cima, faz projeções de dividendos da companhia. Já a Semig teve lucro líquido bilionário de 1,15 bilhão de reais no primeiro trimestre, mas isso representou uma queda de 17,5% na comparação anual, o que desperta o interesse em conhecer pelo menos os destaques do primeiro trimestre. Já para os acionistas da Vale, é importante saber que ela está descaracterizando a barragem em Nova Lima, Minas Gerais, que tinha mais alto nível de emergência. Já a boa notícia é que o minério de ferro subiu, e ele subiu com estímulo à emissão de títulos compensando dados da China. E afinal, por que a Vale está sendo processada pela corte britânica devido ao rompimento da barragem de fundão em Mariana? Vamos tentar entender isso aqui também neste vídeo. Além da Genial, que espera forte crescimento do lucro no primeiro trimestre do ano de 2024 para a resseguradora IRB Brasil. Além da Coppel, que trouxe fato relevante a respeito de potencial desinvestimento em ativos de geração de energia elétrica. E é claro, vamos observar também o primeiro trimestre do ano de 2024 em relação aos destaques financeiros da Coppel. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui neste vídeo para você, logo pela manhã é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Olá, Migos do Ativirtual, aqui é o Alex. E vamos começar justamente falando sobre a CEMIG, que deu várias oportunidades para os acionistas justamente por conta desse evento que aconteceu em novembro de 2023. Aliás, quem estava seguindo o canal conseguiu perceber os diversos vídeos que eu expliquei a respeito desse movimento aqui e até mesmo o aporte que eu fiz na minha carteira pessoal. Depois disso, as ações tiveram duas grandes pernas de alta aqui, inclusive superando o topo anterior. Com o ganho não apenas da valorização das ações, que foi realmente uma valorização incrível de cerca de 31%, mas também pagamento de dividendos. E para quem conhece como operar opções de ações, também conseguiu rentabilizar fortemente a carteira com lançamentos de put. Aliás, todas essas estratégias foram passadas aqui no canal desde novembro de 2023. E o quadro começando do zero tem também explicações a respeito de lançamento de opções de ações e o que o lançador ganha com isso. Mas o fato é que a CEMIG trouxe o primeiro resultado de 2024, que como podemos ver pelo gráfico, o mercado estava com grande expectativa depois dessa fortíssima alta que aconteceu aqui, saindo dos R$ 9,49 até a máxima, teve uma valorização de aproximadamente 12,80%. Depois disso, as cotações fizeram uma correção exatamente na linha de resistência de preços que eu havia trazido para a nossa comunidade. E notem que foram dois pregões acontecendo exatamente isso, testando aqui essa resistência de preços. Mostrando novamente que a análise técnica funciona. E é claro, o mercado funciona com a expectativa. Depois que a expectativa se torna realidade, então o mercado corrige. De todo modo, as agências classificadoras de risco de crédito, a FIT Ratings, a Moody's e também a S&P, avaliam o risco de crédito da CEMIG como duplo ar mais. Ou seja, na escala de cada uma dessas aqui, é a segunda melhor classificação de risco de crédito. Mas a verdade é que os resultados da empresa não empolgaram o mercado. Haja visto o EBITDA ou o EBITDA, que são os lucros anti-juros, impostos, amortizações e depreciações, basicamente o lucro operacional de uma empresa. Aqui nesse consolidado, não deixa dúvida nenhuma que o lucro líquido IFRS, amplamente explicado, não fique preparado, da ISA CETEP inclusive que eu trouxe recentemente aqui no canal. Ou seja, que é uma métrica contábil que já faz os ajustes necessários por conta das concessões de longo prazo e que tem redução da RAP no 16º ano. Esse é apenas um exemplo. É lógico que essa prática do IFRS existe em várias outras abordagens aqui. Mas o fato que teve uma queda de 7% na comparação com o primeiro trimestre do ano de 2023, caindo de R$ 2.162.000.000 para R$ 2.011.000.000, e queda de 4% no EBITDA recorrente, ou lucro operacional recorrente. Já no lucro líquido consolidado, a queda foi maior 17,5% no IFRS, mas aquele que está mais próximo do caixa, que é justamente esse recorrente, a queda foi de 9,1%, saindo de R$ 1.270.000.000,00 para R$ 1.154.000.000,00. O que melhorou muito foi a alavancagem da empresa. Na dívida líquida dividida pela EBITDA, a CEMIG continua tendo uma das melhores alavancagens do mercado. E não interpretem mal o que eu estou falando a respeito da alavancagem, porque é muito comum me perguntarem nos comentários dos vídeos qual o problema da Taesa ou de outras empresas que têm uma alavancagem mais alta. É importante compreender que as empresas, para continuarem expandindo, é melhor que elas trabalhem com o dinheiro dos outros justamente para reduzir o seu próprio risco e indo por cima com boas taxas. E geralmente é o que a gente tem visto mesmo no mercado. As empresas têm emitido debêntures, que é uma forma de autofinanciamento, porque o mercado acredita na capacidade pagadora das empresas e por isso essa análise de risco aqui é tão importante para conseguir liquidar os seus debêntures emitidos no mercado com taxas que sejam muito vantajosas para as empresas, mas que sejam vantajosas também para os tomadores. Mas a verdade é que o crédito no mercado é muito mais caro do que as taxas conseguidas pelos debêntures. Então essa aqui é uma das formas, mas é claro, existem outras também que as empresas adotam. Apenas estou trazendo uma explicação mais abrangente para compreender por que as empresas se alavancam. E no caso da CEMIG, ela está se alavancando pouco. E baseado na minha explicação, seria até uma conclusão lógica imaginar que a empresa não está investindo nela mesma. O que não é verdade. A empresa está fazendo um investimento total de mais de um bilhão de reais, que é 36% maior do que ela fez no primeiro trimestre do ano de 2023. Mas é claro, se vocês quiserem que eu traga realmente um Fique Preparado, que é o quadro aqui do Ativo Virtual, para fazer o raio-x da companhia, seja dessa aqui ou qualquer outra, é só deixar os comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E como esse aqui é o giro rápido do mercado, não vai caber toda uma análise aqui de cada empresa dessa. Na data que eu estou gravando esse vídeo, as cotações estão em R$10,17, valorizando muitíssimo, 20,63% nos últimos 12 meses, para as ações preferenciais da companhia, CEMIG4. Já o PL é extremamente descontado, apenas 5,27 nesse múltiplo, mostrando nesse indicador, que basicamente representa quanto o mercado está precificando a capacidade de lucro de uma empresa, vendo o valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 meses, por exemplo. Já no PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, não tem dúvida nenhuma, a empresa está 15% acima do seu valor patrimonial, mas o dividend yield é impressionante. 13,78% mesmo com toda essa valorização aqui. E agora vamos falar da Vale, que afinal saiu essa matéria, que a barragem de Nova Lima, em Minas Gerais, tinha o mais alto nível de emergência, e ela está descaracterizada, de acordo com o comunicado da Vale, que saiu na última segunda-feira, dia 13. E como acionistas da Vale, ou investidores pretendentes, é importante estar ciente de que a empresa concluiu a descaracterização da barragem B3-B4 em Nova Lima, Minas Gerais, adiantando, inclusive, a conclusão para 2024, três anos antes do prazo inicialmente dado pela companhia. E esse processo envolveu a remoção de mais de 88% do material do reservatório e a estabilização do terreno, resultando na redução do nível de emergência da barragem de 3 para 1, de acordo com as diretrizes da Agência Nacional de Mineração, a NMM. Além disso, a barragem foi incluída no programa de descaracterização da Vale, que visa aumentar a segurança e evitar desastres semelhantes ao que aconteceu em Brumadinho, por exemplo. A descaracterização envolve tecnologias avançadas, como equipamentos operados remotamente, para garantir a segurança dos trabalhadores e das comunidades próximas também, sendo que essas medidas são parte dos esforços contínuos da companhia para melhorar a segurança e a sustentabilidade das suas operações, o que pode impactar positivamente a percepção da empresa no mercado e a segurança dos seus investimentos também. Já sobre a alta do minério de ferro, realmente foi impressionante esse salto aqui que as cotações tiveram, saindo da faixa de cerca de 111 dólares para algo próximo a 117 dólares e 20 centavos. E nesse aspecto, é importante saber que os preços dos futuros de minério de ferro subiram devido aos estímulos econômicos da China com uma emissão de títulos especiais de longo prazo, apesar dos dados fracos de crédito dela. Essa alta é positiva para a Vale, é claro, pois melhora a perspectiva da receita da empresa. Além disso, um outro ponto de destaque que eu quero trazer aqui para a nossa comunidade nesse grande resumo que eu estou fazendo dessas matérias, é sobre um acidente de trem no Rio Tinto, que aliás é o maior fornecedor de minério de ferro do mundo. E é claro, isso pode impactar também a oferta, e como o mercado é de oferta e demanda, quando a oferta é menor e a demanda é maior, então pode também impactar positivamente os preços do minério de ferro e beneficiar a Vale por consequência. Mas afinal de contas, por que a Vale está sendo julgada na corte britânica? Questão é essa que eu já levantei aqui no canal algumas vezes, mas eu fui procurar essa informação para trazer uma prévia aqui para a gente, pelo menos para ter uma ideia. Afinal de contas, essa matéria aqui é bastante extensa e eu vou deixá-la inclusive disponível na descrição desse vídeo aqui para caso você tenha mais interesse de pesquisar a respeito do assunto. Mas de todo modo, eu vou resumir bastante essa matéria aqui para, claro, caber nesse vídeo e ser uma informação rápida e útil para a nossa comunidade. De uma maneira geral, a ação judicial Mariana versus BHP e Vale está sendo julgada no Reino Unido devido à presença da BHP como corresponsável pelo desastre de Mariana. Afinal de contas, como eu já expliquei aqui no canal, a Samarco é a joint venture entre a Vale e a BHP. Por consequência, se um problema legal afeta a Samarco, é claro que vai acabar afetando também, por consequência, a Vale e a BHP. E no caso da BHP, como ela tem sede no Reino Unido, as cortes inglesas aceitaram a jurisdição baseada no dever de cuidado. Isso é uma tradução livre que eu fiz aqui do Duty of Care, onde as empresas controladoras respondem também pelas suas subsidiárias, no caso, a Samarco. E isso foi sustentado pelos precedentes legais ingleses que permitem processar empresas-mãe no Reino Unido justamente por atos de subsidiárias estrangeiras. E essa decisão vai garantir um julgamento justo sobre o ponto de vista da corte inglesa, por alegarem que isso está sendo difícil de acontecer no Brasil. E é claro que chama atenção a vultuosa cifra demandada pelos autores desse processo, de 40 bilhões de libras, ou 240 bilhões de reais aproximadamente. Agora, uma nota complementar a respeito disso, e que não está nessas matérias, é que a Vale está empenhada em fazer a renegociação e criar um plano de pagamento dessas indenizações com o respaldo legal, para justamente depois de fazer essa renegociação, que não haja nenhuma possibilidade de novas inserções ou pedidos em cima desse mesmo processo. E tão logo a Vale traga essa informação para o mercado, eu vou trazer aqui no Ativo Virtual porque isso interessa muito, especialmente para quem tem investido nas ações da Vale ou aqueles que estão pretendendo investir. Já no caso do IRB Brasil, a Genial está esperando forte crescimento de lucro no primeiro trimestre do ano de 2024. E, aliás, essa é uma informação que está saindo nas mídias de mercado de uma maneira geral, justamente com essas projeções que a Genial está trazendo, como podemos ver também na InfoMoney saiu essa informação sobre um potencial salto de lucro e melhora operacional desde 2019. De acordo com dados da Genial Investimentos, ela está estimando um forte crescimento no lucro reportado com aumento de 94% em relação ao trimestre anterior e 117% em relação ao ano anterior, ou seja, quarto trimestre do ano de 2023, primeiro trimestre do ano de 2023, totalizando 73,6 milhões de reais. O que precisa relembrar aqui a respeito do IRB Brasil, é que, é claro, tem que conseguir mesmo um salto brutal, aquele percentual em relação aos resultados anteriores, porque a empresa estava no prejuízo. Então, qualquer resultado positivo que ela tiver vai ser um grande salto. É lógico, já tinha trazido os resultados do quarto trimestre do ano de 2023 em que a empresa trouxe, sim, melhores resultados. Aliás, até mesmo nos resultados mensais que costumeiramente eu trago no ativo virtual, tanto da BB Seguridade, da Caixa Seguridade e, eventualmente, do IRB Brasil também, quando me chama a atenção. E que, aliás, a alta gestão da empresa já está empolgada, imaginando pagar dividendos no ano de 2025. Fez até uma projeção para não gerar grandes expectativas. Afinal de contas, os valores que o IRB Brasil está conseguindo aqui ainda são muito pequenos. De todo modo, as matérias já começam a sair justamente para elevar a expectativa do mercado e criar aquela famosa hype, ou seja, a corrida pela compra das ações. Então, começamos a ver isso já desde o quarto trimestre do ano de 2023 e vem se intensificando agora ainda mais com o primeiro trimestre do ano de 2024 com essa expectativa e até mesmo recomendação da Genial. Apesar desse avanço, a rentabilidade, ou seja, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, ainda se mantém modesta, atingindo apenas 6,9%, embora represente uma melhoria significativa em relação ao primeiro trimestre do ano de 2023 e ao quarto trimestre também do ano de 2023, quando registrou o ROI de apenas 0,8% e 3,6% respectivamente. Claro, a empresa teve que fazer re-IPO, grupamento de ações, vender ativos e muito mais para ela conseguir se reerguer e ficar em pé sobre suas próprias pernas. O que eu quero dizer com isso é começar a ter lucros, porque até então a empresa estava mês sim mês também tendo prejuízos. Eventualmente, no ano de 2023, ela conseguiu trazer alguns resultados positivos e agora a expectativa do mercado é que ela consiga atingir novos patamares, justamente passando para essa fase de prejuízos e realmente comece a apresentar apenas lucros para o mercado. Lembrando que o Luiz Barsi é um dos investidores aqui da resseguradora IRB Brasil. Atualmente, as ações IRBR3, nessa cotação dos R$ 37,65, estão até valorizando 4,79% nos últimos 12 meses, mas notem aqui o que eu expliquei. Lembrando que o PL, que eu falei logo no início do vídeo, pode ser visto também como valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 meses. E dito e feito, temos aqui o IRB Brasil com resultado positivo no quarto trimestre do ano de 2023, mas observem só, PL negativo, menos 25 nesse múltiplo, o que significa dizer que o acumulado dos lucros dos últimos 12 meses ainda é prejuízo. O PVP não deixa dúvida nenhuma, a empresa está mais barata, 27%, em relação ao seu valor patrimonial. Mas, obviamente, a empresa que não gera lucros, ela não paga dividendos. E agora, vamos falar sobre esse fato relevante que saiu da Coppel. Basicamente, é para trazer para a nossa comunidade ter o conhecimento que a empresa segue com o seu plano de desinvestimentos, ou seja, fazendo alienações dos seus ativos que não fazem parte do seu core business de acordo com a companhia. Neste caso, potencial desinvestimento de ativos de geração de pequeno porte. E aqui, a empresa traz uma relação com vários dos seus ativos de pequeno porte que ela está fazendo desinvestimento. Pelo menos, esta é a proposta que ela está trazendo para o mercado. O desinvestimento faz parte da estratégia de geração de valor da companhia, objetivando a melhoria da eficiência operacional do portfólio da Coppel, geração e transmissão de energia, além da otimização na alocação de capital do grupo Coppel. Adicionalmente, possibilitará o reaproveitamento de profissionais em funções-chave vinculadas aos respectivos ativos, os quais já estão devidamente treinados e qualificados, em substituição parcial aos profissionais que deixarão a companhia por meio do plano de demissão voluntária, que é o PDV. Então, a empresa está fazendo esforços aqui, realmente, para ser mais eficiente. E ela precisa mesmo. Se observarmos aqui os resultados do primeiro trimestre do ano de 2024, novamente, apenas os destaques, se vocês quiserem que eu trago o Fique Preparado, desta empresa, ou seja, da Coppel, ou qualquer outra, é só deixar nos comentários abaixo. E a empresa conseguiu aqui no seu EBITDA ajustado, o lucro operacional da empresa, 1,4 bilhão de reais no primeiro trimestre deste ano, um lucro líquido de 533 milhões de reais e uma alavancagem de cerca de duas vezes o seu EBITDA. A geração de caixa operacional ficou por conta de 1,3 bilhão de reais nesse primeiro trimestre. Como eu trouxe no fato relevante, a empresa também menciona aqui brevemente potencial desinvestimento em ativos de geração de pequeno porte e eficiência regulatória da Coppel Distribuição de 34,4%. É claro, é um bom indicador, mas se observarmos aqui brevemente os indicadores financeiros, fica fácil de constatar que o delta, ou seja, a diferença entre o primeiro trimestre do ano de 2023 e o primeiro trimestre deste ano, o resultado é quase todo negativo. Queda no lucro operacional de 8,1%, queda no lucro líquido de 16%, mas pelo menos a empresa reduziu seu endividamento. Saiu de 36,9% para 35,7%, o que acabou ajudando a empresa a reduzir a sua alavancagem, que era de duas vezes e meia para duas vezes. Atualmente, a Coppel com o CplA6, que são as ações preferenciais categoria B da companhia e as ações mais líquidas do mercado da Coppel estão aqui cotadas a R$ 9,25, valorizando 22,92% nos últimos 12 meses. O Ppl é um pouco elevado para o setor, de 12,75%, mas abaixo do benchmark de mercado, que é um Ppl de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. O PVP mostra que a empresa está 13% acima do valor patrimonial e o dividend yield já foi bom, mas agora 4,16% deixa desejar para uma empresa pagadora de dividendos, ainda mais no setor de energia. Mas essa valorização dos últimos 12 meses para quem busca aumento de patrimônio acaba compensando essa diferença aqui. E sobre a Taesa? Bem, a Genial, novamente, elevou aqui o preço-alvo das ações da E11 e ela já fez até mesmo projeções de dividendos e que, aliás, já perguntei isso em outros vídeos aqui do canal, mas se vocês quiserem que eu trago o Fique Preparado da Taesa com perspectivas, projeções e também preço-teto, utilizando, é claro, a metodologia do ativo virtual, que traz 4, 6, 8 e 10%, é só deixar nos comentários abaixo. Um ponto de destaque apenas para quem está começando no setor é que, tradicionalmente, o setor de energia segue a previsibilidade de receitas em contratos de longo prazo, que são reajustados por índices inflacionais. E, por isso, a atualização de preço acontece para 3 cases específicos, sendo as ações da Taesa, da Transmissão Paulista e também da Alupar. Lembrando que a Taesa e a Transmissão Paulista apenas transmitem energia e a Alupar também gera. E a questão que ela está destacando aqui é por conta dos contratos de longo prazo. É importante ter isso em mente que quando a gente fala longo prazo, longo prazo não são 12 meses. Longo prazo são 10, 15, 20, 30 anos. Depende, inclusive, do analista que está falando a respeito de longo prazo e também do contexto. No caso dos contratos, aqui estão falando de contratos de 30 anos e que, ainda por cima, são acordados previamente, ou seja, nesses contratos, quais são os índices inflacionários que vão reajustá-los. seja GPM, dependendo da época que o contrato foi fechado, ou IPCA. De uma maneira bem resumida, o preço-alvo das ações da Taesa, de acordo a Genial, foi elevado para R$ 36, com o Dividend Yield esperado para o ano de 2024 de 11%, sendo que, atualmente, as ações da Taesa já têm um Dividend Yield de 10,74%, considerando o TAE11. Lembrando que o Dividend Yield é um indicador que soma os dividendos pagos dos últimos 12 meses e divide pelas cotações atuais. E, no momento que eu estou gravando o vídeo, as cotações estão em R$ 35, valorizando 2,92%, e que, aliás, o somatório dos últimos 12 meses de pagamento de dividendos de TAE11 já é maior em maio de 2024 do que foi no ano de 2023 inteiro. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito desses fatos relevantes, notícias e matérias também. E, desde já, agradeço o seu like por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.